Música Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Luisa Anjos e eu convido vocês a curtirem esse paraíso que é Morro de São Paulo Eu tenho um bangalô lindo aqui na quarta praia que tem uma cama de casal, uma de solteiro e é muito romântico Eu espero que vocês possam vir conhecer Música Música Música